O meu nome é Paulo Roberto Bertaglia e eu tenho um imenso prazer e orgulho de estar aqui presente e conversar, bater um papo com vocês sobre esse tema que é tão interessante e tão relevante pra nós como pessoas e para o nosso país, seja ele no contexto profissional, seja ele no contexto pessoal. Muitos de vocês seguramente são profissionais da área, outros são ainda estudantes e outros logicamente são estudantes e profissionais. Então nesse nosso bate-papo, não vamos chamar de uma palestra, mas é muito mais um bate-papo, nós vamos trocar algumas figurinhas com vocês sobre esse assunto que é tão pertinente nos dias de hoje e que seguramente ele traz pra nós uma possibilidade futura, principalmente em termos de emprego, porque é um país que já há um bom tempo tem uma necessidade de infraestrutura logística, seja ela mais no sentido da conjuntura do país, quando nós falamos em transporte rodoviário, ferroviário, aeroportos, portos, e ao mesmo tempo dentro das empresas com as inovações, a tecnologia sempre presente e trazendo aí as possibilidades para que as empresas sejam cada vez mais competitivas. Com base nisso nós vamos bater um papo então, nós vamos conversar um pouquinho sobre logística e sobre essa importância de se ser líder dentro do ambiente logístico em que nós vivemos. Eu tenho uma pequena apresentação, nós vamos seguir essa apresentação, assim vocês não ficam todo o tempo olhando para a minha cara aí no vídeo, não é esse o nosso intuito. Vocês inclusive podem participar fazendo algumas perguntas, principalmente no final, porque durante a palestra fica um pouco mais difícil. Tem o chat, né, e nesse chat vocês podem fazer as perguntas pertinentes. Eu vou colocar aqui no modo apresentação, para a gente colocar o nosso vídeo. Vou compartilhar a nossa telinha. Vamos conversar sobre logística e o tema preponderante, então, que é a liderança e principalmente a transformação da liderança. Eu queria falar um pouco sobre a minha pessoa, bem rapidamente, muitos de vocês seguramente já devem ter olhado na internet, no Facebook, no LinkedIn. Eu tenho uma carreira bastante sólida, gastei, investi muito do meu tempo na Unilever, que muitos de vocês devem conhecer, uma empresa muito forte no ramo, no segmento de higiene e de limpeza. Depois trabalhei na HP, uma indústria de computadores e impressoras, que é o carro-chefe. E, antes disso, eu trabalhei na IBM. A minha vida, ela se iniciou, basicamente, a minha vida profissional, ela se iniciou na IBM. Eu já escrevi vários livros, né, o principal deles é o Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que foi publicado pela editora Saraiva. A primeira edição, para vocês terem uma ideia, saiu em 2003, depois a segunda em 2009, e agora, recentemente, em junho, foi lançada a terceira edição do livro. É um livro que tem feito aí bastante sucesso. Eu tenho uma empresa, junto com um sócio, o amigo José Roberto Siqueira. O nome da nossa empresa é Premiata. e nós fazemos transformações nas empresas. Esse é o único slide que nós vamos falar da empresa, mas, basicamente, nós trabalhamos com treinamentos na empresa, consultoria de supply chain, vendas e planejamento estratégico nessas empresas. O nosso intuito e objetivo, realmente, é fazer a transformação de negócio. Eu deixo aqui algumas recomendações iniciais para vocês. Normalmente, a recomendação é no final, mas eu estou fazendo agora no início. O meu livro é um livro bastante pertinente para o assunto de logística. Eu diria que, muito mais do que logística, ele abrange toda a área de supply chain, que é um conceito muito utilizado nas empresas modernas. Ou seja, supply chain é uma evolução bastante coerente e simpática da logística, porque trata de uma maneira muito mais ampla. A logística é muito mais movimentação e armazenagem de produtos e materiais. E o supply chain enxerga como fazer toda a integração e o planejamento dessa cadeia de abastecimento. Eu estou colocando aqui, também, alguns livros de liderança. Vocês podem anotar e depois eu passo, inclusive, para quem quiser me mandar e-mail, eu passo essa apresentação. Tem uma entrevista que eu fiz com o meu amigo Palmeiro, que também está disponível. Nós falamos de supply chain. E aí, quem quiser me adicionar no LinkedIn, interagir comigo através do Facebook, fiquem à vontade. Ok? A importância da logística no mundo moderno. Quando nós falamos, basicamente, de logística, nós estamos sempre tocando em alguns temas que são muito importantes. Basicamente, é movimentação e armazenagem, é transporte e armazenagem. E a armazenagem, ela tem um papel extremamente relevante nos dias atuais. Embora falar de estoque seja alguma coisa que tenha uma profundidade bastante grande, ou seja, o quão é importante é ter estoque ou não ter estoque. É uma função dentro da organização em que, em teoria, seria interessante não existir. Ou seja, a partir do momento em que isso produz, esse produto deveria fluir e ir para o consumidor final. Mas, obrigatoriamente, como a velocidade de consumo não é tão grande, como as regiões onde vão ser consumidas não estão próximas, e uma série de outros fatores, Então, nós buscamos a armazenagem em dois conceitos. Um, no começo da cadeia, vou falar uma palavrinha simpática aqui, que se chama inbound, no inglês, muito utilizado, principalmente, em empresas multinacionais. E o outbound, que é a saída, que é a distribuição desses produtos. Hoje, a tecnologia auxilia muito nesse conceito da armazenagem. Nós estamos vendo aqui uma figura. Essa figura mostra, basicamente, o que nós chamamos de bulk, o bulk nada mais é do que a armazenagem no chão. Nós estamos vendo aí uma quantidade muito grande de itens sendo armazenados no solo. Mas, do lado esquerdo da tela de vocês, vocês conseguem ver também, ou direito, conseguem ver também os porta-paletes, que são armazenados e empilhados em altura. E hoje, em termos de porta-paletes, existem conceitos bastante relevantes. Antigamente, quando nós entrávamos num armazém desse, nós vimos uma quantidade muito grande de pessoas operando, empilhadeiras se movimentando. Hoje, já existem armazéns mais automáticos e que exigem e demandam menos pessoas. Exemplo característico, não precisa ir lá fora para falar disso, mas a Natura aqui no Brasil e outras empresas tem um armazém vertical onde não tem pessoas operando. E tem ali uma empilhadeira, talvez vocês, alguns de vocês já tenham a oportunidade de ter visto isso. existe a operação e esses equipamentos, essas empilhadeiras estão transitando pelo armazém de uma forma totalmente automática. E outros elementos importantes também na armazenagem, a gente olha para uma Amazon, que é um exemplo bastante característico, que tem em seu presidente, que é o Jeff Bezos, uma pessoa bastante orientada a cliente. Então, em termos de tecnologia, a Amazon sempre está se reinventando. Isso é bom, isso é bom, porque no final das contas, novas tecnologias acabam sendo desenvolvidas. Nós temos aí o coletor de código de barras, nós temos já o radiofrequência, ou seja, uma série de equipamentos que podem ser utilizados dentro do contexto do armazém. E nessa conjuntura toda, se nós olharmos o slide seguinte, nós vamos enxergar os meios ou modais de transporte. Nós temos vários modais de transporte, alguns deles extremamente relevantes em nosso país. Aqui nós estamos falando do transporte rodoviário, aqui apresento um desenho, uma figura de um transporte rodoviário, de uma carga extremamente pesada. E o transporte rodoviário, hoje no Brasil, ele é responsável por basicamente 60%, 62% da carga transportada. Então, existe uma infraestrutura logística, pelo lado viário, rodoviário, bastante intenso. E muitos congestionamentos nós temos visto, visto, perdão, nas estradas por aí. O Brasil é um país cuja extensão territorial é similar à China, aos Estados Unidos, ao Canadá, à Rússia. E esses países que eu acabei de mencionar são países que se utilizam muito fortemente do transporte ferroviário. O Brasil utiliza, em comparação com esses outros países, cuja média é em torno de 50%, a Rússia ainda mais do que isso, chegando até a 70% do transporte sendo feito pelo modal ferroviário. O Brasil utiliza em torno de 17%, chegando até 20% no modal ferroviário. Então, nós temos um espaço gigantesco para se desenvolver no transporte ferroviário, que é responsável pelas grandes distâncias. O Brasil, cujo relevo e extensão territorial é muito grande, ele está muito mais afeito, muito mais apto ao transporte ferroviário do que propriamente ao rodoviário. Mas nós usamos mais intensamente, como nós já sabemos, o transporte rodoviário. O transporte aéreo é um outro meio de transporte, principalmente para aquelas cargas que são mais urgentes, mais prementes, principalmente aqueles produtos que têm uma necessidade de chegar rápido ou têm algumas necessidades de controle melhores, principalmente quando são importados, do que simplesmente colocar dentro de um navio. Então, se utiliza o transporte aéreo. Normalmente, itens tecnológicos, remédios, se utiliza de transporte aéreo. Logicamente, também se utiliza outros transportes, mas há uma ênfase bastante grande no transporte aéreo. No transporte marítimo, que é bastante relevante no nosso país, ainda que nós tenhamos muitas limitações nos nossos portos, principalmente nas profundidades das nossas águas, fazendo com que esses navios fiquem distantes e não podem ser carregados em sua totalidade, porque ele sofre uma oscilação de nível com o seu calado, porque o calado é baixo, e quando o navio, logicamente, ele vai se enchendo, ele vai afundando, e aí ele não tem um calado suficiente para poder sair do porto, do lugar onde ele estava atracado. Então, esse é um problema. Nós estamos procurando aí, no país, resolver esses problemas logísticos, mas ainda nos encontramos bastante limitados com relação a esse fator. E vamos falar um pouco aqui de um elemento essencial e por que a logística é tão importante, por que nós falamos tanto de logística. Não quero aqui, logicamente, contar a história da logística, até porque ela é muito antiga, a partir da invenção da roda, lá há 6 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, onde a roda era maciça, de madeira e tudo mais, até chegar nos dias de hoje. Aliás, são dois elementos fundamentais para que a logística tenha o êxito que ela tem hoje. É a alavanca e, ao mesmo tempo, é a roda. A construção das grandes pirâmides, das muralhas e tudo mais, tiveram como base a utilização da roda e, principalmente, da alavanca. Mas, no nosso mundo moderno, a supply chain, ou a cadeia de abastecimento, onde se insere o conceito da logística, é responsável por um custo fantástico. 65% a 75% do custo de uma organização se encontra dentro do supply chain. Então, quando nós olhamos em toda a parte de armazenagem, os nossos estoques, quando nós olhamos os nossos transportes, a nossa parte de planejamento, a nossa área de compras e tudo mais, nós estamos olhando para a supply chain e também manufatura, logicamente, e supply chain é responsável por isso. Então, cada centavo, cada projeto que nós fazemos na cadeia de abastecimento, visando uma otimização ou uma redução de custo, é um êxito que nós temos e que vai diretamente para o resultado da companhia. e veja que os outros custos se dividem aí entre vendas, entre recursos humanos e outras áreas dentro da organização. Então, essa distribuição de custo, ela é fundamental. E a partir da década de 90, mais ou menos, final da década de 90, a supply chain começou a ter uma importância muito grande, passou a evoluir de logística para a supply chain, exatamente colocando pessoas com responsabilidade por essa área dentro da organização, para poder dirigir a organização. Eu costumo dizer, muitas empresas montam os seus objetivos anuais e onde elas querem chegar. E se nós formos coletar as informações dessas empresas, principalmente os seus desafios de negócios, os seus objetivos, não vai fugir muito desses cinco itens que nós estamos apresentando aqui nessa tela que vocês estão vendo. O primeiro é a redução dos custos operacionais. O segundo, o que nós enxergamos aqui, basicamente, é o aumento do lucro. Toda empresa quer ter lucro. O terceiro é a expansão e crescimento. O quarto, qualidade de produtos e processos. O cinco, a gestão efetiva dos estoques. Basicamente, todos esses cinco itens muito bem planejados e muito bem elaborados dentro da organização, eles tocam a área de supply chain ou a área logística. Toda vez que nós queremos reduzir custo operacional, não dá para deixar de lado a supply chain ou a logística. Aquele item que nós mencionamos há pouco, em termos de 65%, 75% dos custos pertencerem à área de supply, afeta grandemente essa parte dos custos operacionais. E o aumento de lucro, logicamente, qualquer centavo economizado nas compras vai para o que nós chamamos de bottom line, que vai aumentar o lucro da companhia. Expansão e crescimento, logicamente, ela precisa entender, qualquer organização precisa entender que para expandir, para crescer, ela tem que se basear na sua infraestrutura logística interna e também na infra logística externa e dar uma atenção enorme e fundamental para o seu supply chain. A qualidade de produtos e também de processos e aí, por exemplo, citando a nossa empresa premiata, essa parte de processos, transformação da organização, revisão de processos, isso é fundamental dentro da organização. Porque muitas vezes as empresas, elas criam processos sobre processos, controles sobre controles e quando elas percebem, elas acabam criando um emaranhado de funções e de processos que as deixam cada vez mais lentos. Então, a ideia é quebrar o paradigma, muitas vezes avaliar processos dentro da organização e entender que muitos deles são desnecessários e devem ser eliminados. Poucas das empresas têm a coragem de fazer isso, mas é importante isso dentro da organização. Então, nós como profissionais de logística, de supply chain, profissionais de administração, nós devemos ter em mente que essa revisão de processo, essa qualidade de processo que nós estamos fazendo aqui é algo que precisa ser visto de uma maneira muito dinâmica e de uma forma completa dentro da organização. E a gestão efetiva dos estoques. Logicamente, estoque significa dinheiro. Toda vez que eu tenho o estoque parado, seja na compra de material, matéria-prima, material de embalagem, toda vez que formamos um estoque, nós estamos empatando, ou nós estamos onerando o nosso capital. a mesma coisa acontece com os estoques intermediários e, por que não, os estoques finais de produto acabado. É que nem uma compra que nós fazemos para a nossa casa, para o nosso consumo. Quanto mais nós compramos, quanto mais itens nós compramos, mais nós estamos antecipando os gastos. A mesma coisa acontece com as organizações e isso é preponderante. Então, fazer uma gestão efetiva dos estoques significa ter um nível adequado. Eu não estou aqui dizendo, logicamente, para não ter estoque, mas se ter o nível adequado dos estoques e tratar os problemas dos estoques em demasia com muito cuidado. Houve uma evolução muito grande, inclusive, numa relação bastante forte entre Procter & Gamble, que vocês devem conhecer, a Procter & Gamble, também uma empresa de higiene e limpeza, concorrente muito forte da Unilever e operativa. À medida que o sabão em pó, que se chamava Tide, ia faltando ou ia sendo consumido nas gôndolas da Walmart, automaticamente a Procter & Gamble fazia a sua administração ou reposição dos estoques. Logicamente, depois, muitas empresas começaram a utilizar esse conceito, Unilever, a Colgate Palmolive, a própria Coca-Cola. Então, essas empresas começaram a evoluir dentro desse conceito. E esse conceito era tão interessante que a Procter & Gamble batizou de Just-in-Tide. Existe o conceito do Just-in-Time, que é a gente fazer as coisas de uma maneira bastante rápida, com pouco estoque, com pouco ônus de trabalho. Então, o Just-in-Time era isso, o Just-in-Tide era isso, ou seja, era uma versão do Just-in-Time exatamente para poder fazer a alimentação das gôndolas. E isso foi tão efetivo que depois começaram a nascer alguns conceitos fundamentais no mundo da administração, como conceitos de colaboração, conceito de abastecimento contínuo, formas diferentes de se armazenar. O cross-docking é um deles, não sei se todos vocês conhecem o cross-docking, mas ele é uma maneira de você ter o produto chegando dentro de um armazém e não ser colocado num porta-palete. Automaticamente ele chega num caminhão grande e ele é transferido para caminhões de menor porte para poder fazer a distribuição. Então, esses conceitos começaram a evoluir exatamente para agilizar a forma de trabalho dentro das organizações. A dinâmica do supply chain ela é extremamente interessante e todos nós temos conhecimento basicamente do que está escrito aí na nossa figura, no nosso slide. O supply chain ele é dinâmico, principalmente nas indústrias que pertencem a segmentos de bens de consumo, basicamente são aquelas empresas que dependem do intermediário supermercado, hipermercado e tudo mais. Então, uma Unilever, uma Nestlé, uma Procter, Guemo, Colgate, Palmo Olivo, essas empresas precisam, elas possuem um modelo de entregar produtos no supermercado para que eles sejam vendidos. existem outros canais que são utilizados por outras empresas, por exemplo, o Boticário utiliza o canal da franquia, então nós vamos lá no shopping center e nós vamos encontrar o Boticário ali. A Avon, a Natura, utiliza o conceito da revendedora, da consultora, ou seja, ela não se utiliza de supermercado. Agora está nascendo um conceito também de franquia para a Natura, porque ela entende que há uma necessidade disso. Então, em todos esses modelos, é importante que eu mencione para vocês, todos esses modelos, eles afetam de maneira importante a forma de fazer logística. Então, se eu tenho o modelo da Unilever, eu tenho que entender como é que eu faço logística para entregar o produto no supermercado de uma maneira bastante criteriosa e eficaz e que não venha a faltar o produto. Por outro lado, a Natura, a Avon, o Boticário, também tem uma complexidade na sua distribuição que é para fazer com que o produto chegue ao seu consumidor final utilizando-se de um canal diferenciado, mas fazendo com que haja uma satisfação do cliente e do consumidor. Então, aí, nós entramos já nos direcionadores que eu estou chamando de drivers. o que é que direciona a dinâmica do meu supply chain. Então, o primeiro que eu já comentei é a satisfação do cliente. O segundo é a evolução tecnológica. Qual é a minha evolução tecnológica e o que eu uso de tecnologia para fazer com que isso aconteça? Então, hoje em dia, por exemplo, existem empresas que a partir do momento em que elas entregam um produto para um consumidor, aí estou falando empresas de internet ou um canal como a Natura, como a Avon, automaticamente ela pode obter pelo celular uma resposta de que aquele produto foi entregue ou não foi entregue. Existem produtos que estão sendo desenvolvidos nessa linha e que traz uma eficiência muito grande para as organizações. E as conexões, essas conexões entre organizações, os hubs de centros de distribuição e tudo mais. E hoje em dia, por exemplo, um pouco de tecnologia, a comunicação, telecomunicação, ela é fundamental para poder fazer com que essas conexões funcionem. Outro são os fatores internos, a velocidade na tomada de decisão ou de decisões e o trabalho colaborativo interno e externo à organização. Hoje em dia, os líderes, os gerentes líderes, eles precisam tomar decisões cada vez mais rápidas. O mundo, ele está muito rápido. E a gente vê nessa dinâmica do supply chain, o último item de competitividade ali, que é a resposta rápida. ou seja, a organização não pode ficar parada estudando o que fazer numa profundidade muito grande. Ela tem que ser muito rápida para atender as necessidades de mercado. E a produção tem que ser flexível. Por que tem que ser flexível? Porque ela tem que mudar à medida que a demanda do mercado vai existindo. Ou seja, se o mercado está demandando, ela tem que estar propensa a essa demanda do mercado. E precisa ter, logicamente, uma operação eficaz e eficiente. E os efeitos negativos? A informação distorcida, todos nós sabemos, e que não aparecem ou não nos chegam no prazo correto, elas não nos servem. Se nós nos baseamos em informações ruins ou distorcidas para tomarmos decisões, logicamente, nós podemos cometer erros grandes dentro da organização. E esses erros, logicamente, eles podem produzir oscilações que vão onerar o capital. Imagine vocês erros, por exemplo, no cálculo de forma de estoque. Eu vou onerar o capital. Erros, por exemplo, na quantidade de um produto recém-lançado em que eu acho que a demanda vai ser alta e não é alta. Não há consumo. Eu posso ter um estoque e, portanto, perder o meu produto. Ovos de Páscoa, é muito comum acontecer isso com ovos de Páscoa. Ou seja, se eu superdimensiono a minha produção, eu perco o ovo de Páscoa que eu produzi. E se eu não dimensiono efetivamente, pode faltar no mercado e eu vou perder vendas. O que também não é positivo. O ideal é atender o mercado naquele contexto ou naquele conceito que ele está buscando e na quantidade que você precisa produzir. Aqui nós temos um slide que fala um pouco sobre a evolução da cadeia de abastecimento. Eu não vou passar por todas essas caixinhas, mas na parte mais abaixo, nós podemos começar do operador logístico. Eu só gostaria de colocar um ponto que é importante. Nós falamos hoje em dia muito de logística reversa. Vejam vocês que a logística reversa já existia na década de 70. mas era uma logística reversa, logicamente menos preocupada com o meio ambiente, muito mais preocupada em recuperar os produtos que ficavam nas gôndolas de supermercados e como retrabalhar esse produto. Hoje não, hoje a logística reversa, ela faz parte da sustentabilidade das organizações e é o grande objetivo dela dar um apoio para a nossa querida mãe natureza. Então, empresas responsáveis são empresas que batalham e que lutam por essa logística reversa e são muitas delas, são muitas delas e muitas empresas brasileiras trabalham com isso. Alguns conceitos na década de 80, operador logístico, antigamente nós tínhamos empresas de transporte que muito mais movimentavam as cargas, depois surgiu o conceito do operador logístico, no Brasil demorou um pouco mais, demorou uns 5 a 10 anos mais ou menos para se consolidar essa parte de operação logística. Aí vieram outros conceitos interessantes, mas aí pelos idos do ano 2000 mais ou menos começou a ideia da tecnologia da informação como uso fundamental para que as empresas pudessem ser evoluídas. Na última caixinha ali eu estou colocando o Tim Cook sendo nomeado como CEO. Por quê? Porque o Tim Cook era um diretor de supply chain, era um vice-presidente de supply chain e é um dos poucos no mundo moderno que vindo do supply chain, vindo da logística acabou assumindo a posição de CEO. Então vejam vocês aí, muitas empresas olham muito mais para as áreas de marketing ou para as áreas de vendas para poder nomear os seus presidentes ou até a área financeira. e aqui no caso da Apple nós tivemos um caso diferenciado. E logicamente a era digital que é extremamente importante nesse contexto todo. Ok? É desnecessário falar que para fazer tudo isso que nós comentamos aqui, logicamente num bate-papo muito rápido, nós precisamos ter conhecimento, precisamos ter experiência, habilidades, qualidade pessoal, ou seja, investir no nosso aprendizado. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce conhecendo, ou seja, as pessoas têm que evoluir. Essa última frase de qualidade pessoal, esse último tópico relacionado à qualidade pessoal é que hoje de uma maneira bastante interessante as empresas têm procurado investir mais o seu tempo na pesquisa de pessoas que vão ser contratadas. Portanto, comportamento, atitude, respeito e tudo mais são elementos extremamente interessantes no contexto da empresa moderna. Ok? Eu gostaria de passar para vocês um videozinho rápido, espero que ele funcione adequadamente. Ok? Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto